O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, disse ter absoluta confiança de que o dólar vai cair. Alckmin também elogiou o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Olha, nós temos absoluta confiança que o dólar vai cair. Isso é coisa momentânea. O governo do presidente Lula tem compromisso com o arcabouço fiscal. O ministro Fernando Haddad tem feito um bom trabalho e o governo é o governo do diálogo. Então, tenho certeza que vai ser um esforço para melhorar a arrecadação e, de outro lado, para buscar melhor eficiência no gasto público, ou seja, também trabalhar pelo lado da defesa.